Eu sonhava com o espaço de uma casa. Eu gosto de estar do lado de fora, de viver do lado de fora. Pô, lugarzinho gostoso, hein? Pô, fica naquela quininha ali, perto das árvores ali, naquela quininha lá. Mas aquela ali deve dar bicho, deve dar bicho não. Não, eu te respeito, isso aí é harmonia total, cara. Pô, tem horror a inseto, mano. Horror a inseto. A verdade é essa. Não, sim. Pô, tu gostaria de estar ali na piscina fumando um Churros Bangs e... E pá, e pôs aquela mariposa sem plano de voo no teu braço. Aquele... Tudo depende de quando você fumou. É, grande verdade. E eu acho que o Projeto da Casa foi extremamente feliz por isso. A casa toda tá voltando...